Nós seres humanos temos uma expectativa de vida de 75 anos em média para toda a população mundial. Então é óbvio, mesmo sendo bastante tempo, se a gente tirar dessa conta o tempo que nós passamos dormindo, comendo, estudando, tomando banho, limpando a casa e todas as outras tarefas que a gente faz durante todos os dias, a gente não tem muito tempo não. E mesmo não tendo muito tempo, se tem algo que parece impossível é cuidar desse nosso tempo precioso. Porque não existe nenhum tipo de riqueza que seja mais valiosa que a de tempo. E todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me pedindo ajuda, porque estão naquela situação que talvez você já conheça. Eu quero mudar de vida, tenho sonhos que eu quero conquistar, mas eu não consigo largar a preguiça, o sofá e a Netflix. Mas relaxa, porque isso é normal, o nosso cérebro quer conforto, ele quer ficar de boa gastando o mínimo possível de energia. E hoje em dia nós temos milhares de opções de distrações e pacificadores para a nossa mente escolher qual vai ser o foco da preguiça do dia. E como você já está aqui, eu não quero que você perca mais tempo, então eu vou te dar uma ajuda para melhorar essa situação. Primeiro de tudo você precisa ter consciência para não cair na armadilha da gestão de tempo. Que é algo que acontece muito com quem quer mudar de vida. Porque gestão de tempo nos diz que se formos mais eficientes, a gente consegue criar mais espaço para todas as nossas tarefas. Mas isso não tem lógica nenhuma, porque se a gente vai por esse caminho só existe um resultado óbvio que é o burnout. Porque cuidar do seu tempo não é otimizar o máximo a maior quantidade de tarefas possível. E sim organizar o que você precisa fazer e delegar o que você não precisa de fato fazer. Como eu sempre digo, não adianta fazer bem feito o que não precisa ser feito. Porque se você só pensa em otimizar e realizar a maior quantidade de coisas possível, você não está sendo efetivo. E sim só está ocupando todo o seu tempo. E se tem uma regra que a gente precisa ter para a nossa vida é... Seja efetivo e não produtivo. Pois a produtividade é um termo antigo que vem da indústria relacionada à quantidade de itens que uma pessoa consegue produzir por dia. E se você está preocupado com produtividade, provavelmente você é uma pessoa que tem tarefas complexas e demora para começar a trabalhar. Mas antes de começar a organizar as tarefas, você precisa definir os seus princípios. Pois eles são essenciais para você conseguir cuidar do seu tempo. Pensa no que você prioriza na sua vida. Sua família, assistir um futebol toda quarta-feira. Viajar a cada seis meses, não participar de reuniões, não trabalhar em finais de semana. Enfim, decida quais são as suas regras para a vida. Porque em cima disso você consegue organizar toda a sua semana. E dentro disso você precisa decidir quais são as suas metas pessoais. Porque se você não sabe para onde quer ir, você nunca vai conseguir planejar o seu caminho. E vai acabar se sentindo sem rumo. E não, planejar metas e objetivos não é coisa para final de ano. Hoje mesmo, senta com papel e caneta ou com seu celular e anota o que você quer da sua vida. E depois disso, pensa nos passos e habilidades que você vai precisar para conquistar essas metas. E pronto, agora você tem um caminho. E se algum dos passos é grande, por exemplo, fazer uma faculdade, você quebra ela em partes menores porque é muito mais fácil atacar um objetivo pequeno do que uma meta gigantesca. E um ponto importante aqui é ter certeza de que esses passos podem ser medidos durante a sua caminhada. Porque o que não é medido não é gerenciado. Assim como o tempo. Isso é muito importante para você poder ser mais crítico consigo mesmo na hora em que estiver pronto para perder o ritmo. Porque como já dizia Emicida, irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, meu chapa, eu não sei o que vai. Então pega essa frase e muda a palavra sonho para tempo, que você vai entender o porquê você precisa cuidar melhor do seu tempo. E uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida para cuidar melhor do meu tempo foi juntar a minha lista de tarefas com o meu calendário. Pois antes, eu usava dois apps separados para isso. E hoje em dia eu só uso Tiki Tiki. E dentro dele, eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso fazer, que é o meu inbox. E a partir do momento que eu decido agir em cima de uma tarefa, eu arrasto ela para o meu calendário, defino um dia e horário e o tempo médio. E assim eu consigo ter uma visão de quanto tempo de fato eu vou ter sobrando durante o dia. Porque é extremamente comum a gente mentir para si mesmo sobre quanto tempo a gente demora para fazer uma tarefa. Não pensa que é só com você, eu também sou assim. E os blocos de tempo são úteis exatamente por isso, porque eles me falam Ó Pinho, depois das oito horas tu tem duas horas livres até as dez, quando já tem um outro compromisso. Então te puxa para escrever esse vídeo de uma vez. E isso é interessante porque é basicamente usar a lei de Parkinson a nosso favor. Cyril Parkinson foi um historiador britânico, criou a excelente teoria de que o trabalho se expande ao tempo em que a gente determina para ele. Então se você separar duas horas ao invés de oito para fazer uma tarefa, vai se surpreender com a sua capacidade de fazer mais em menos tempo. E antigamente eu até cometi um erro que é muito comum nos blocos de tempo, que é exagerar no controle e organização. Mas não, você não precisa ficar programando tudo o que vai fazer de 15 em 15 minutos. E o mais importante, como eu falei, de definir os princípios e metas, é que dentro do calendário você pode deixar sempre um espaço para eles. Assim como eu tenho definido os meus horários de caminhada, de treino, de alimentação e lives. E além disso, te dá a oportunidade de organizar um descanso e colocar algumas horas de entretenimento sem culpa durante a sua semana. Porque não vai cair naquele papo de que pessoas de sucesso não assistem filmes ou jogam videogames, porque isso aí é conversa. Mas enfim, agora que você já controla os blocos de tempo, precisa aprender mais uma coisa, que é querer fazer de tudo uma prioridade. O que já começa errado, porque prioridade é singular. Então se você tem uma lista de tarefas para resolver, não tenta fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Porque é exatamente por causa da velocidade atual do mundo e da multitarefa que as pessoas não conseguem mais sentar para ler um livro, por exemplo. Pois ficam pensando em fazer cinco coisas ao mesmo tempo e perdem a habilidade de focar. Então pega a sua lista e põe em ordem da que mais te traz retorno sobre o tempo investido. Para que menos importa como um todo na sua vida. Você pode usar o princípio de Pareto para analisar e organizar essa lista, que é a regra do 80-20, que diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então você identifica quais são os seus 20% que tem mais resultado e coloca eles como prioridade. Inclusive, pega essa lista depois de pronta e tira um tempo para pensar se você realmente precisa fazer todas elas baseado no 80-20. E se não dependem diretamente da sua mente ou da sua personalidade, você pode delegar essas tarefas para outras pessoas. Caso você tenha alguém para te ajudar ou possa contratar alguém para isso. Pois quando a gente fala de tempo, tudo se resume ao custo de oportunidade. O que você poderia ter feito durante esse tempo que você gastou com alguma coisa. E dentro disso tem uma outra coisa que pode ser muito boa para você não perder tanto tempo e se arrepender depois. Que é limitar o acesso de apps e sites durante as horas de ouro da sua mente. Se você não sabe o que é isso, existem alguns estudos sobre o cérebro que dizem que cada pessoa tem uma janela de tempo por dia. Em que o cérebro funciona melhor de uma forma mais eficiente. Então é importante aprender um pouco mais sobre si mesmo para aproveitar melhor essa janela de tempo que é normalmente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Lembrando que isso é uma média e não uma regra. E eu só aprendi na tentativa e erro o meu melhor horário de trabalho. Que é entre as 8 da manhã e o meio dia. Então se você já tem uma noção do seu horário mais produtivo, pegue o seu smartphone e procura pela ferramenta que calcula o tempo de uso. E vão instalar os apps que você mais usa durante o dia. Então você pega os que são distrações e tempo perdido e cria limites de tempo para usar em cada um. Eu indico no máximo meia hora para cada rede social. No computador existem extensões que você pode instalar nos navegadores para bloquear os sites que você mais perde tempo da mesma maneira. É só jogar no Google e instalar no seu navegador. Mas antes de continuar eu quero falar um pouco sobre o parceiro do vídeo de hoje que é o Zylo. Pois o Zylo é uma plataforma incrível para você criar o seu próprio site. Porque em 2022 se você é empreendedor e quer ter um blog, site ou loja online profissional, nada melhor do que usar uma plataforma que é super intuitiva, com editora arrasta e solta, onde você não precisa saber nada sobre programação para criar um site personalizado em poucos passos. Eu mesmo já criei o meu próprio blog pessoal dentro dele em questão de minutos. Então se você estava sempre procrastinando na ideia de criar o seu próprio negócio online, não perde mais tempo porque uma dessas várias horas que você passa nas redes sociais todos os dias é o suficiente para você criar o seu próprio site. Porque você pode usar o sistema de inteligência artificial para criar o seu site baseado no seu nicho em poucos cliques. Então entra no link aqui na descrição e usa o meu cupom PINHO para ganhar até 72% de desconto no seu plano anual e ainda ganhar mais 4 meses de bônus e um domínio personalizado completamente gratuito. E como a gente já está falando em apps, eu preciso falar sobre ferramentas. Porque não adianta de nada você organizar o seu tempo se na hora de fazer as coisas você usa ferramentas que atrasam a sua vida. E cada profissão tem uma ferramenta diferente. Um caminhoneiro com um caminhão velho não consegue nem sair da cidade. Um chefe com uma faca cega que não corta nenhuma cebola. Assim como eu, como criador de conteúdo, uso câmera e computador, eu não uso equipamento que me atrase. Então é essencial você usar os seus recursos para investir em ferramentas e equipamentos que ou melhoram a qualidade do seu trabalho ou que te economizam tempo. E no melhor dos casos, façam as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que no ano passado eu investi em um computador novo e a minha dor de cabeça com o editor de vídeo travando acabou 100% e agora eu só foco em produzir. E essa dica é importante porque normalmente as pessoas gastam um monte em besteira e deixam de investir nas coisas que realmente importam. Porque investir na qualidade do seu trabalho é investir em qualidade de vida. E investir em qualidade de vida é investir em coisas que economizam o seu tempo e abrem espaço para as coisas que realmente importam na vida. E como a gente já falou sobre organização e ferramentas, agora a gente precisa conversar sobre atitudes. Porque se tem uma coisa que você precisa ter noção é que você é um ser vivo, que tem necessidades. E como eu falei lá no início do vídeo, essas necessidades tomam um bom tempo. Por mais que você queira ser um invencível, não tem como fugir disso. Então não adianta querer ignorar, por exemplo, o seu ciclo circadiano. Pois é natural para o corpo dormir quando está escuro e acordar quando está claro. E não, esticar um dia de trabalho até a madrugada não vai te trazer tantos resultados quanto você espera. E só vai inclusive acabar com a sua produtividade do dia seguinte. Então se você está desorganizado hoje, respira, se organiza e começa de novo amanhã. Porque insistir no erro não vai resolver nada. É melhor dar uma pausa do que seguir errando. E além de Haku Sono, outro problema que é importante resolver é ignorar a sua necessidade por pequenas pausas durante o dia. Porque existem diversos estudos sobre os benefícios de trabalhar em pequenos sprints de tempo. Assim como a própria técnica do Pomodoro, que você trabalha durante 25 minutos e tira um pequeno tempo para respirar de 5 minutos para tomar uma água. Mas eu sempre indico fazer testes para descobrir o que é melhor para você. No meu caso, eu costumo trabalhar em blocos de 1 hora para cada tarefa. Depois disso eu levanto, bebo uma água, preparo um café. Isso ajuda tanto o meu cérebro a não sobrecarregar. Tanto quanto evita a fadiga para os olhos. Porque quando a gente se concentra demais, a gente pisca menos. E o que acaba ressecando os nossos olhos. Fora o efeito na coluna de ficar sentado por longas horas em sequência. Então frequentemente eu tiro 10 minutos para alongar todo o corpo. O que por si só já dá uma aliviada imensa na tensão que a gente fica no corpo. E além de tirar pequenos intervalos durante o dia, uma outra coisa que é extremamente importante é que você precisa ter tempo livre no seu dia. Como eu falei sobre organizar o seu calendário, uma outra coisa que é importante é ter espaços em branco. Por dois motivos. Primeiro porque a gente precisa de uma margem para compromissos inesperados. E segundo, que nós somos humanos e não robôs. Então precisamos de tempo livre para não fazer nada. Porque é muito comum querer encher o seu dia de compromisso e não deixar espaço para relaxar. Mas o descanso para a mente é essencial para a nossa qualidade de vida. Pois é no momento de descanso que a gente se recupera. E como eu sempre gosto de dizer, nem todo descanso é deitado. Então separar blocos de tempo de lazer no seu dia a dia vai aumentar consideravelmente os seus momentos de felicidade ao longo das semanas. Inclusive nesse tempo livre você pode se dedicar a tarefas que vão fazer bem para sua mente e corpo. Como fazer exercícios, ler livros, meditar, brincar com os filhos, jogar videogame, enfim. Tudo o que vai trazer paz para sua mente. Inclusive nesse momento de relaxamento você pode treinar uma nova habilidade para sua vida. Que é a de estar presente no momento e não simplesmente no modo automático. Porque quantas vezes você já se pegou no meio do trabalho pensando em brincar com seus filhos? E quantas vezes você estava brincando com seus filhos e estava pensando no jogo que vai ter mais tarde na televisão? E quantas vezes a sua esposa estava conversando com você e você pensava em tudo o que tinha que fazer no dia seguinte? Então todos esses exemplos são comuns, mas são errados. Pois nós precisamos treinar nossa atenção para focar no momento em que a gente está. Para de fato viver e aproveitar o presente. E não só ficar pensando no futuro porque isso só gera ansiedade. E outra coisa que você precisa fazer é aprender a dizer não para mais coisas. Porque muitas vezes a gente aceita compromissos, tarefas e convites simplesmente por uma obrigação social imaginária. Mas não, você não precisa agradar todo mundo o tempo todo. Porque a única coisa que importa é que tudo custa tempo. E o tempo é extremamente limitado. Então vale daquela boa e velha ideia do sim óbvio. Para quando você tiver alguma tarefa ou convite. Se não for um sim óbvio na sua mente, é não. Pois assim nós filtramos o que a gente realmente quer fazer do que é opcional. Mas depois de tudo isso, talvez o ponto mais importante desse vídeo todo é que você precisa ser rigoroso e não um maluco. Pois eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo podem estar torcendo o nariz agora pensando Rapinho, mas por que isso? É muita loucura ficar calculando tempo, usando calendário, trancando o meu Instagram. Então não é loucura. Porque o tipo de pessoa que usa essa desculpa de deixar a vida rolar de qualquer jeito, normalmente é a pessoa que está com a vida financeira bagunçada, com a mente toda confusa, porque não tem um rumo e não consegue admitir que precisa. Então todo mundo precisa organizar o próprio tempo para conseguir fazer tudo o que dá para fazer em uma única vida. Mas eu preciso te dizer mais uma coisa. Não vai ficar estressado e frustrado caso essa sua organização não funcione, caso as pessoas não entendam de primeira. Você também precisa se planejar para sair do plano de vez em quando, porque isso vai acontecer. Pois organizar o seu tempo vai mudar tudo e vai fazer você perceber que você pode fazer muito mais coisas do que imaginava. Vai te mostrar que você perdia muito tempo com coisas desnecessárias. E ainda por cima vai limitar o seu tempo, porque tempo livre demais acaba com a sua mente, porque a gente começa a procrastinar e consumir demais. E isso nunca é um bom sinal. E como a chave de ouro, eu vou deixar para vocês uma frase do grande Sêneca sobre o tempo. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização das nossas mais importantes tarefas. Então a gente se fala logo mais e valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri